Galera, é o seguinte, Mickey, você gostou do que você ganhou? Não, eu não vou. Você passou um medinho, mas tudo bem? Não, eu não vou. 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 Aline, vai, Aline. Você gostou do que você ganhou? E a brusa? Seja sincera, Aline, por favor. Eu estou sentindo um pouco de coisa nos seus olhos. Eu gostei. Então, tá bom. Gostou? Você ganhou? Mostra aqui a brusa. Tá bom, não é pra mostrar. Não é? Não é pra mostrar. Gostou, Érica? A brusa, Aline. Quem te deu, Érica? O pai. Tá, foi eu. E aí? Você gostou? Eu vou. Você gostou do presente que você ganhou? Ganhou. Ele gostou. Ele falou que gostou. Você gostou, negão? Mas eu chamei ele pra participar. O negão gostou uma League of Legends, de Atlético e de alguma coisa. Você gostou, Nil? Ele já está pausando o negócio já. Qual mulher que não gosta de... Qual mulher que não gosta de... É, já, né, claro? Talvez. As ideias. Qual mulher que não gosta de ganhar esmeralda? Cadê o bagulho? Esmeralda pura. Gostou tanto que já jogou fora. Ah, não vale. O que você ganhou, Bruno? Olha aí, ó. Esmeralda pura, gente. Vou ter que andar na rua, sim. Na hora. Você gostou do seu presente, Robinho? Toda a mulher pra cá. É? O que você ganhou? Alguém vai chamar a Liga? Uma câmera do meu pai. Ah, tá bom. Você gostou do seu presente? Amém. Cadê? Quando eu vi, eu vou lá pra cá. Tá ali, ó. A bolsa. Olha, ela gostou tanto do presente. O presente tá aqui, ó. Sai doizinho. Tá ali, ela gostou. Você gostou do seu presente, Bruno? Bruno, ó. Você gostou do seu presente, Bruno? Você gostou, Enzo? O que que era mesmo? O short no bicho. Hã? Você gostou do seu presente, Cintia? O que que você ganhou? Eu ganhei duas bermudas, uma blusa e uma camisa. Ela foi a pessoa que ganhou mais coisa aqui. Tá faltando alguém, não? A camisa, ela vai cuidar. 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 Uma blusa, uma blusa, uma carçol. Ó, quem que puder doar uma carça. Ou pelo menos um pedaço de pano pra remendar ali no joelho. Tá bom. Um pedaço não, dois. A camisa, tá cuidada. Eu vou passar a caixa. Quem puder tá fazendo a doaçãozinha. Bom, eu tenho que ir embora que já deu a hora. Depois você fala pra nós se você conseguiu pegar alguma coisa. Ah, o Bruno ganhou também uma coisa que é assim. É já assim. Eu falei assim com isso. O que que você ganhou, Bruno? Fiquei super feliz com a minha garrafa, gente. Não é carrafa? Não mudou o nome? Não é carrafa. É carrafa. Chegou mais assim. Chegou mais assim. É, você sabe que ela manda bem no vizinho, tuve. Mas mãe, fala. Fala lá, tá vendo? Galerinha, hein? Bom, gente, a casa não é nossa. Nós estamos aqui fazendo a casa do Zezão. O Zezão é uma santista. O pessoal tá aqui vacaiando. O ventilador tá desligado ou não? Ah, hein? Os vídeos eram tudo ali. Ô, Zezé, tá desligado, hein? Tá da hora. Ai, não sei o que. Ai, então, me liga mais. Hoje não tem... Cadê o ônibusão? Eu perguntei pro negão o que ele ganhou. O negão vazou, né? Ah, não, ele falou. Não. Então tá beleza. Ah, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui o que eu ganhei. Eu ganhei essa camisa aqui, ó. Dá pra ver, né? Dá pra ver, hein? É a camisa que eu ganhei. Não. Ainda bem que a faça trocou. Uma camisa. Não, né? Eu ganhei essa camisa no short. Vamos virar o vídeo terminando. Alguém vai pedir um like nesse vídeo pra mim? Quem sabe pedir like aqui? Peça um like, Camille. Não. Peça um like pro seu padre. Fazer um like pro meu padrinho. Ela não sabe pedir like. Se eu e eu feio pra ela, por isso que ela desistiu do like. A copessua. A copessua, vai ela. Mas eu não posso, eu tô com sal negativo no canal. Canetinha aqui. Caneta azul. Você não pediu de apelido. Ó, tira o óculos, Erika. Tira o óculos, tira o óculos. Por quê? Caneta azul. Ah, não, não é azul, é marrom. Caneta marrom. Ó. Cadê? Nilda sabe das maquiagens. Nilda, aquele negócio na Erika, mãe, pode fazer de canetinha? Não é de canetinha. É reina, gente. A reina, ela fez a recente. Até caneta azul, super mara. Não, caneta azul também não. Não vai aparecer. É de loucor, é de loucor. Vai aqui pra mim, filho. A sua não é caneta azul, não. A sua tá da hora. Essa é. Caneta azul. Onde está a caneta azul? Não! Nossa. Depois dessa cara da Bruna, nós vamos fechar o vídeo. Gente, se inscreva no canal, clique em gostei. Deixem no joinha, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Se inscreve no canal, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. E também os vídeos que vocês querem. Não, a Erika não é. Inscrita no canal do Gora. Sim! Eu sou, pelo amor de Deus. Eu sou! O Victor é, o seu já tem mesmo. Ah, eu sou. Nem vem que eu sou. Juro que eu sou. A Milda tá sem celular, então vamos perdoar ela. Mas eu sou. Olha aqui. Tá vendo? Olha aqui, ó. O Robinho não é. Porque agora sai jogando Free Fire. Gente, eu tenho certeza que sai. O Gora em Pê. Pera aí. Ai, Bruno, eu cheguei a arrepiar de raio. Tá vendo os Gores? Tá vendo? Tá vendo? Eu beijando, tá aí. Você não gostou do almoço? Aí. Focou. É, e o Enzo não tem celular. A minha mulher também é escrita no meu canal. Tá sossegado. Seis minutos. Eu vou fechar. Agora já deu tempo. Dá pra ganhar bastante visualização. E... Ai, meu Deus do céu. Pera aí, Camila. Eu não sei. Esses vídeos, esses vídeos que não tem nada a ver. Sabe esses vídeos que não tem nada a ver? Ah, é uma barata. É uma barata. E o cabelo? O que é o seu Eric? Ah, tá. O seu Eric. E o cabelo? Eu não tinha parar de conversar. Aí, vocês são dois burros. Isso. E o cabelo tá maluco. Não, é o Capigol preto. É o Capigol preto. Não, é o Capigol preto. Não, deixa eu falar. 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 Depois vamos aquela barata. Eu faço isso que eu faço isso. Eu fiz.